Canal da Fantasia, uma verdadeira viagem sonora. Coloca os fones aí e vem com a gente para mais uma História Fantástica. Canal Fantástico, audiolivro O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Zouperry. PASTA 1 Aleon Vert Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tenho um bom motivo. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo. Tenho outro motivo. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda um terceiro motivo. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico então este livro a criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. Aleon Vert, quando ele era criança. CAPÍTULO 1 Certa vez, quando tinha seis anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Dizia o livro. As jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem. Os seis meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz, com lápis de cor, o meu primeiro desenho. O meu desenho número um. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. E responderam-me. Por que que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei, então, o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dedicar-me, de preferência, à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número um e do meu desenho número dois. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive, então, que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo. E a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir, num relance, a China e o Arizona. E isso é muito útil quando você está perdido na noite. Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas grandes. Via-as bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia experiência no meu desenho número um, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma. É o chapéu. Então eu não falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de prite, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Capítulo 2 Vivi, portanto, só. Sem alguém com quem pudesse realmente conversar. Até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara, há cerca de seis anos. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não trazia comigo nem mecânico, nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil conserto. Era, para mim, questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para oito dias. Na primeira noite, adormeci sobre a areia. Há quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia Por favor, desenha-me um carneiro. O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos. Olhei ao redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Fiz o retrato dele passado algum tempo. Meu desenho é, com certeza, muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado, aos seis anos, pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor. E só aprender a desenhar jibóias abertas e fechadas. Olhava para aquela aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga. Nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe. Mas o que fazes aqui? E ele repetiu então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério. Por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados e com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me, então, de que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática. E disse ao pequeno visitante, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me, não tem importância, desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos dois únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada. E fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar. Não, não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso é de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e disse. Não, esse já está muito doente. Desenha outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu, paciente. Bem, veja que isto não é um carneiro. É um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho. Mas ele foi recusado como os anteriores. Este aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito. Então, perdendo a paciência e como tinha pressa em desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho e arrisquei. Essa é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro. E fiquei surpreso ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei somente um carneirinho. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi assim que conheci, um dia, o pequeno príncipe. Capítulo 3 Levei algum tempo para entender de onde ele viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, parecia nunca escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso é que foram pouco a pouco revelando sua história. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, pois acho muito complicado. Perguntou-me. Que coisa é aquela? Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. O meu avião. E eu estava orgulhoso dele dizer que eu voava. Então ele perguntou, meio assustado. Como? Tu caíste do céu? Sim. Respondi humildemente. Ah, como é engraçado. E o pequeno príncipe deu uma bela risada, que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou. Então tu também vens do céu. De que planeta és tu? Vi zumbrei um clarão no mistério da sua origem. E perguntei repentinamente. Ah, tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, observando o meu avião. E é verdade que nisto aí não podes ter vindo de longe. Mergulhou então num pensamento que durou algum tempo. Depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Imaginem como eu ficar intrigado com aquela simples menção a outros planetas. Esforcei-me então por saber um pouco mais. Ah, de onde vens, meu caro? Onde é tua casa? Para onde queres levar, meu carneiro? Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu. O bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa. Sem dúvida. E se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia. E uma estaca para prendê-lo. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia esquisita. Mas se tu não amarrares, ele vai-se embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde queres que ele vá? Não sei. Por aí? Andando sempre em frente? Então um pequeno príncipe disse, muito sério. Não faz mal. É tão pequeno onde moro. E depois, talvez com um pouco de tristeza, acrescentou ainda. Quando a gente anda sempre pra frente, não pode mesmo ir longe. Capítulo 4 E eu aprendera, assim, uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Para mim, isso não era surpresa. Eu sabia que, além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se vêem no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, dá-lhe por nome um número. Chama-o, por exemplo, asteroide 325. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera, na época, uma grande demonstração da sua descoberta, em um congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas típicas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestido numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não perguntam nunca, qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos que prefere? Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam, qual é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha o seu pai? Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerâneos na janela, bombas no telhado. Elas não conseguem, de modo algum, fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes, vi uma casa de 600 mil reais. Então elas exclamam, que beleza! Assim, se a gente lhes disser, a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro é porque existe. Elas poucos se importarão e nos chamarão de crianças. Mas se dissermos, o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612. Ficarão inteiramente convencidas e não amularão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. Mas, com certeza, para nós, que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta importância. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Gostaria de ter começado assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele. E que precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso pareceria, sem dúvida, muito mais verdadeiro. Não gosto que ouçam meu audiolivro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Já faz seis anos que meu amigo se foi com meu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por isso que comprei um estojo de aquarelas e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade. Principalmente quando não se faz outra tentativa além das jibóias fechadas e abertas aos seis anos. Experimentarei, é claro, fazer os retratos mais fiéis que puder. Mas não tenho muita certeza de conseguir. Um desenho parece passável, outro já inteiramente diferente. Engano-me também no tamanho. Ora, o príncipezinho está muito grande. Ora, pequeno demais. Exito também quanto à cor de suas roupas. Vou arriscando, então, aqui e ali. Provavelmente esquecerei detalhes dos mais importantes. Peço que me perdoem. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me, talvez, semelhante a ele. Mas, infelizmente, não sei ver carneiros através de caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido. Capítulo 5 É verdade que carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi imediatamente porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos. Mas o pequeno príncipe acrescentou. Por conseguinte, eles comem também os baobás? Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas. E que, mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria preciso botar um por cima do outro. Mas, sabiamente, observou em seguida. Os baobás, antes de crescer, são pequenos. É, verdade. Mas, por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Porque haveria de ser? Respondeu-me, como se se tratasse de algo óbvio. E foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho esse problema. De fato, no planeta do pequeno príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Consequentemente, sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisme de despertar. Então, ela se espreguiça e lança, timidamente, para o sol, um inofensivo galinho. Se for de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas, quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que a arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do pequeno príncipe. As sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado. E quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela. Pois suas raízes penetram o planeta todo, atravancando-o. E, se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. E é uma questão de disciplina. Disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a toalete da manhã, começa a fazer com cuidado a toalete do planeta. E é preciso que a gente se conforme e arrancar regularmente os baobás. Logo que se distinguam das roseiras, com as quais muitas se parecem quando pequenos. E é um trabalho sem graça, mas de fácil execução. Um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo. Se algum dia tiveres de viajar... Explicou-me. ...poderá ser útil para elas. E às vezes não é inconveniente deixar um trabalho para mais tarde. Mas, quando se trata de baobá, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. E havia deixado três arbustos. E, de acordo com as orientações do pequeno príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista. Mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes são os riscos para aquele que um dia se perca num asteroide que, ao menos uma vez, abro exceção e digo... Crianças, cuidado com os baobás! Foi para advertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, e do qual nunca suspeitamos, que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmitia era de grande importância. Perguntarão, talvez... Por que você não fez outros desenhos tão impressionantes como o dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência de seu perigo. Capítulo 6 Ah, pequeno príncipe. Assim eu comecei a compreender, pouco a pouco, os segredos da tua triste vidinha. Durante muito tempo não tiveste outra distração a não ser a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste, na manhã do quarto dia... Gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e, logo depois, riste de ti mesmo. Disseste-me. Eu imagino sempre estar em casa. De fato. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se pondo na França. Bastaria poder ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira. E assim contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia, eu vi o sol se pôr quarenta e três vezes. E logo depois acrescentaste. Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Ah, estavas tão triste assim no dia em que contemplaste os quarenta e quatro? Mas o príncipezinho não respondeu. Capítulo 7 No quinto dia, sempre graças ao carneiro, um segredo da vida do pequeno príncipe me foi revelado. Perguntou-me, sem rodeios, como se fosse o resultado de uma longa reflexão. Num carneiro, se come arbusto, come também as flores? Ah, um carneiro come tudo que encontra. Mesmo as flores que tenham espinho? Sim, mesmo as que tem. Então, pra que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarraxar do motor um parafuso muito apertado. Estava bastante preocupado, pois a pane estava começando a parecer muito grave. E a água que tinha para beber era tão pouca que eu temia o pior. Pra que servem os espinhos? O pequeno príncipe jamais desistia de uma pergunta uma vez que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Ah, os espinhos não servem pra nada. São pura maldade das flores. Ah. Mas, após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor. Não acredito. As flores são fracas e ingênuas. Defenda-se como podem. Elas se julgam terríveis com os seus espinhos. Não respondi. Naquele instante eu pensava. Se esse parafuso não afrouxar, vou fazê-lo soltar com uma martelada. O príncipezinho perturbou de novo meus pensamentos. E tu pensas então que as flores... Ah, ora, eu não acho nada. Respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me surpreso. Coisas sérias. Ele me via de martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvados sobre um objeto que lhe parecia ser muito feio. Tu falas como as pessoas grandes. Sentiu um pouco de vergonha. Mas ele acrescentou o implacável. Tu confundes todas as coisas. Misturas tudo. Ele estava realmente muito irritado. Sacudiam ao vento seus cabelos dourados. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor. Nunca olhou uma estrela. Nunca amou ninguém. Nunca fez outra coisa se não somas. E o dia todo repete como tu. Eu sou um homem sério. Eu sou um homem sério. E o faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem. É um cogumelo. Um o quê? Um cogumelo. O príncipe estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. E há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. E não será sério procurar compreender, porque perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis. Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores. Não será mais importante que as contas do tal sujeito. E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz, isso não tem importância. Corou um pouco e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor, da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele, bruscamente, como se todas as estrelas se apagassem. E isso não tem importância. Não conseguiu dizer mais nada. Imediatamente se pôs a soluçar. A noite caíra. Larguei as ferramentas. Ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta. O meu, a terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o e lhe dizia, A flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma focinheira para o carneiro, uma cerca para a tua flor. Eu, eu não sabia o que dizer. Sentia-me envergonhado. Não sabia como consolá-lo, como me aproximar dele. É tão misterioso o país das lágrimas. Capítulo 8 Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera, no planeta do pequeno príncipe, flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã, na relva, e à tarde já murchavam. Mas aquela brotar um dia, de uma semente trazida não se sabe de onde. E o príncipezinho resolvera vigiar de perto o pequeno broto, que era tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá. Mas o arbusto logo parou de crescer, e na sua extremidade começou então a se formar uma flor. O pequeno príncipe, que assistia ao surgimento de um enorme botão, pressentiu que dali sairia uma aparição miraculosa. Mas a flor parecia nunca acabar de preparar sua beleza. No seu verde aposento, escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair, como os cravos, amarrotada. Ela queria aparecer no esplendor da sua beleza. Ah, sim, era vaidosa. Sua misteriosa toalete, portanto, durara alguns dias. E eis que, numa manhã, justamente a hora do sol nascer, ela se mostrou. E ela, que se preparara com tanto esmero, disse, bocejando. Ai, eu acabo de despertar. Desculpa, eu ainda estou toda despenteada. O príncipezinho, então, não pôde conter seu espanto. Como és bonita. É verdade. Respondeu a flor docemente. E nascia ao mesmo tempo que o sol. O pequeno príncipe percebeu logo que a flor não era modesta. Mas ela era tão envolvente. Creio que é a hora do café da manhã. Acrescentou ela. Tu poderias cuidar de mim. E o príncipezinho, atordoado, tendo ido buscar um regador com água fresca, molhou a flor. Assim, ela logo começou a atormentá-lo com sua doentia vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus quatro espinhos, dissera ao pequeno príncipe. Os tigres, eles podem aparecer com as suas garras. Não há tigres no meu planeta. Retrucara o príncipezinho. E depois, os tigres não comem erva. Não sou uma erva. Respondera a flor suavemente. Perdoa-me. Não tenho medo dos tigres. Mas tenho horror das correntes de ar. Não terias, por acaso, um para-vento? Horror das correntes de ar? Isso não é bom para uma planta? Pensara o pequeno príncipe. E é bem complicada essa flor. A noite me colocará sobre uma redoma de vidro. Faz muito frio no teu planeta. Não é nada confortável. De onde eu venho? De repente, calou-se. Vier em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Encabulada por ter sido surpreendida em uma mentira tão tola, tosseu duas ou três vezes e, para fazê-lo sentir-se culpado, pediu. E o para-vento? Ia buscá-lo. Mas tu me falavas... Então ela forçou a tosse para causar-lhe remorso. Assim, o príncipezinho, apesar da sinceridade do seu amor, logo começara a duvidar dela, levar a sério palavras sem importância. E isto fez sentir-se muito infeliz. Não a devia ter escutado. Confessou-me um dia. Não se deve nunca escutar as flores. Basta olhá-las, aspirar o perfume. A mim embalsamava o planeta. Mas eu não me contentava com isso. A tal história das garras que tanto me agastaram, me devia ter internecido. Confessou-me ainda. Não soube compreender coisa alguma. Devia tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Não devia jamais ter fugido. Devia ter lhe adivinhado a ternura sobre os seus pobres ardis. São tão contraditórias as flores. Mas eu era jovem demais para saber amar. Capítulo 9 Creio que ele se aproveitou de uma migração de pássaros selvagens para fugir. Na manhã da viagem, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus vulcões. Ele possuía dois vulcões em atividade. E isso era muito cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto. Mas, como ele dizia... Nunca se sabe. Revolveu também o extinto. Se são bem revolvidos, os vulcões queimam lentamente, constantemente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira. Aqui na terra, somos muito pequenos para revolver os vulcões. Por isso é que eles nos causam tanto dano. O pequeno príncipe arrancou também, não sem um pouco de tristeza, os últimos rebentos de Baobás. Ele pensava em nunca mais voltar. Mas todos esses trabalhos rotineiros lhe pareceram, naquela manhã, extremamente agradáveis. E, quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sob a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar. Meu adeus, disse ele e a flor. Mas a flor não respondeu. Meu adeus, repetiu ele. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse finalmente. Peço-te perdão. Procura ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, completamente sem jeito. Com a redoma nas mãos. Não conseguia compreender aquela delicadeza. É claro que eu te amo, disse-lhe a flor. Foi minha culpa não perceberes isso. Mas não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz. Larga essa redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento... Não estou tão resfriada assim. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos... É preciso que eu suporte duas ou três larvas, se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, Quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, Não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrou ingenuamente seus quatro espinhos. Em seguida acrescentou. Não demores assim. Que exasperante. Tu decidiste partir. Então vai. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Capítulo 10 Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los para dessa forma ter uma atividade a se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e arminio. Num trono muito simples. Embora majestoso. Oh! Eis um súdito. Exclamou o rei ao ver o visitante. E o príncipezinho perguntou a si mesmo. Como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que, para os reis, o mundo é muito mais simples. Todos os homens são súditos. Aproxima-te, para que eu te veja melhor. Disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O pequeno príncipe olhou em volta para achar onde sentar-se. Mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminio. Ficou, então, de pé. Mas como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na frente do rei. Disse o monarca. Eu o proígo. Não posso evitá-lo. Disse o príncipezinho, sem jeito. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então, é... Disse o rei. Eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja. É uma ordem. Isso me intimida. Eu não posso mais. Disse o pequeno príncipe, enrubecido. Hum... Hum... Respondeu o rei. Então... Então eu te ordeno ora bocejares e ora... Ele gaguejava um pouco e parecia envergonhado. Porque o rei fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava a desobediência. Era um monarca absoluto. Mas como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse... Costumava dizer... Que um general se transformasse em gaivota. E o general não me obedecesse. A culpa não seria do general. Seria minha. Posso sentar-me? Perguntou timidamente o príncipezinho. Eu te ordeno que te sentes. Respondeu-lhe o rei. Que puxou majestosamente um pedaço do manto de arminho. Mas o pequeno príncipe estava espantado. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interromes. Apressou-se o rei a dizer... Majestade, sobre quem é que reinas? Sobre tudo. Respondeu o rei com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto simples, indicou seu planeta, os outros planetas e também as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso. Respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto. Era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida. Disse o rei. Eu não tolero indisciplina. Tanto poder maravilhou o pequeno príncipe. Se ele fosse detentor desse poder, teria podido assistir não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia. Sem precisar nem mesmo afastar a cadeira. E, como se se sentisse um pouco triste ao pensar no seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar ao rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazem-me esse favor. Ordenai ao sol o que se ponha. Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se em gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Vós. Respondeu com firmeza o principezinho. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Replicou o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, farão todos revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. E meu pôr do sol? Lembrou o pequeno príncipe, que nunca esquecia uma pergunta que tivesse feito. Teu pôr do sol, tu o terás. Eu o exigirei. Mas eu esperarei na minha ciência de governo que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o principe. Hein? Respondeu o rei, que consultou inicialmente um enorme calendário. Será lá por volta de... Por volta de sete horas e quarenta esta noite. E tu verás como sou bem obedecido. O principezinho bocejou. Sentia falta de seu pôr do sol. E também já estava começando a se aborrecer. Não tenho mais nada pra fazer aqui. Disse ao rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas. Retrocou o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas. Eu te faço ministro. Ministro de que? Da... da justiça. Mas não há ninguém a julgar. Quem sabe? Disse o rei. Ainda não dei a volta no meu reino. Estou muito velho. Não tenho lugar para carruagem. E andar cansa-me muito. Ah, mas eu já vi. Disse o pequeno principe, que se inclinou para dar ainda uma olhadela no outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo. Respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. Se consegues julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar-me a mim própria em qualquer lugar. Replicou o principezinho. Não preciso pra isso ficar morando aqui. Ah. Disse o rei. Eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto de noite. Tu poderás julgar este rato. Tu o condenarás a morte de vez em quando. Assim, a sua vida dependerá da tua justiça. Mas tu o perdoarás cada vez. Para economizá-lo. Pois só temos um. Eu... Respondeu o pequeno principe. Eu não gosto de condenar a morte. E acho que vou mesmo embora. Não. Disse o rei. Mas o principezinho, tendo terminado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de um minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o principe hesitou um pouco. Depois suspirou e partiu. Eu te faço, meu embaixador! Apreciou-se o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas. Pensava o pequeno principe durante a viagem. Capítulo 11 O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Aham! Um admirador vem visitar-me. Exclamou à distância o vaidoso. Mal avistaram o principezinho. Porque para os vaidosos, os outros homens são seus admiradores. Bom dia! Disse o pequeno principe. Você tem um chapéu engraçado. É para agradecer. Exclamou o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente, não passa ninguém por aqui. Sim. Disse o pequeno principe, sem compreender. Bate as mãos uma na outra. Sugeriu o vaidoso. O principezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o chapéu. Ah, isso é bem mais divertido que a visita ao rei. Disse a si mesmo. E recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso tornou-a agradecer, tirando o chapéu. Após cinco minutos de exercício, o principezinho cansou-se com a monotonia daquele jogo. E para o chapéu cair? Perguntou ele. O que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Ah, não é verdade que tu me admiras muito? Perguntou ele ao pequeno principe. O que quer dizer, admirar? Admirar significa reconhecer que sou o homem mais belo, mais rico, mais inteligente e mais bem vestido de todo o planeta. Mas só há você no seu planeta. Hum, dá-me esse gosto. Admira-me mesmo assim. Eu te admiro. Disse o principezinho, dando de ombros. Mas como pode isso interessar-te? E o pequeno principe foi-se embora. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras. Pensou ele, continuando a viagem. Capítulo 12 O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Essa visita foi muito curta, mas deixou o principezinho mergulhado numa profunda tristeza. Que fazes aí? Perguntou ele ao bêbado, que se encontrava silenciosamente acomodado diante de inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias. Eu bebo. Respondeu o bêbado, com ar triste. Por que é que bebes? Perguntou-lhe o pequeno principe. Pra que eu possa esquecer? Respondeu o beberrão. Esquecer o que? Indagou o principezinho, que já começava a sentir pena dele. É, esquecer que eu tenho vergonha. Confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de que? Perguntou o principe, que desejava socorrê-lo. Vergonha de bebê. Concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio. E o pequeno principe foi-se embora, perplexo. Minhas pessoas grandes são decididamente muito bizarras. Dizia a si mesmo, durante a viagem. Capítulo 13 O quarto planeta era o do empresário. Estava tão ocupado que nem sequer levantou a cabeça a chegada do pequeno principe. Bom dia, disse-lhe este. O seu cigarro está apagado. Três e dois são cinco, cinco e sete, doze. Doze e três fazem quinze. Bom dia. Quinze e sete, vinte e dois. Vinte e dois e seis, vinte e oito. Eu não tenho tempo pra acendê-lo outra vez. Vinte e seis e cinco fazem trinta e um. Ufa! Então são quinhentos e um milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta e um. Quinhentos milhões de quê? Hein? Você ainda está aí? Quinhentos e um milhões? Eu não posso parar. Tenho muito trabalho a fazer. Estou preocupado com coisas sérias e não posso me distrair com bobagens. Dois e cinco são sete... Quinhentos milhões de quê? Repetiu o principezinho, que nunca na vida desistira de uma pergunta uma vez que a tivesse feito. O empresário levantou a cabeça. Durante os cinquenta e quatro anos em que eu habitei este planeta, fui perturbado apenas três vezes. A primeira vez foi vinte e dois anos atrás, quando um besouro vertiginoso caiu de sabe-se lá aonde. Ele fazia o ruído mais terrível que ressoava em todo lugar. E eu cometi quatro erros nos meus cálculos por causa disso. Na segunda vez, onze anos atrás, eu fui perturbado por um ataque de reumatismo. Eu não faço exercícios físicos o suficiente, pois não tenho tempo para ficar badiando. E a terceira vez? É esta aqui. Eu estava dizendo, então, quinhentos e um milhões... Milhões de quê? O empresário compreendeu que não havia chance de ter paz. Milhões destas pequenas coisas que às vezes vemos no céu. Moscas? Não, as pequenas coisas que brilham. Abelhas? Oh, não! Os pequenos objetos dourados fazem os homens preguiçosos sonharem acordados. Quando a mim, estou preocupado com questões sérias. Não tenho tempo para sonhar. Ah, as estrelas! Sim, é isso. As estrelas. E que faz estudo de quinhentos milhões de estrelas? Quinhentos e um milhões seiscentos e vinte e dois mil setecentos e trinta e uma... Estou falando sério. Eu sou preciso. No que faz estudo dessas estrelas? O que eu faço com elas? Sim. Nada. Eu as possuo. Tu possuis as estrelas? Sim. Mas eu já vi um rei que... Reis não possuem. Eles reinam sobre. É uma questão muito diferente. E de que te serve possuir as estrelas? Isso me faz o bem e me fazer rico. E para que te serve ser rico? Isso torna possível que eu compre mais estrelas se algum dia forem descobertas. E esse aí... Disse o principezinho para si mesmo. Associna um pouco como bêbado. No entanto, fez ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? A quem elas pertencem? Respondeu exaltado o empresário. Eu não sei. Ninguém. Ora, elas pertencem a mim. Porque eu fui a primeira pessoa a pensar nisso. Basta isso? Certamente. Se você encontrar um diamante que não pertence a ninguém, é seu. Quando você descobre uma ilha que não pertence a ninguém, é sua. Quando você tem uma ideia antes de qualquer outra pessoa, você registra uma patente sobre ela. É sua. Então, quanto a mim, eu possuo as estrelas. Porque ninguém antes de mim já pensou em possuí-las. Isso é verdade. Diz o pequeno principe. E que fazes tu com elas? Eu as administro. Disse o empresário. Eu as conto e torno a contar. É difícil. Mas eu sou um homem que é naturalmente interessado em questões sérias. O principezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço, posso colocá-lo em torno do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colher a flor e levá-la comigo. Mas tu não podes colher as estrelas. Não. Mas eu posso colocá-las no banco. O que quer dizer isso? Isso significa que eu escrevo o número de minhas estrelas em um pequeno papel. Então, eu coloco esse papel em uma gaveta e o tranco com uma chave. Só isto? Isso é o suficiente. Me é divertido. Pensou o principezinho. É bastante poético, mas não é muito sério. O pequeno príncipe tinha, sobre as coisas sérias, ideias muito diferentes do que pensavam as pessoas grandes. Eu. Disse ele ainda. Possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo três vulcões que revolvo toda semana. Porque revolvo também o que está extinto. A gente nunca sabe. É útil para os meus vulcões. É útil para a minha flor que eu os possuo. Mas tu não és útil às estrelas. O empresário abriu a boca, mas não encontrou nenhuma resposta. E o principezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias. Repetia para si durante a viagem. Capítulo 14 O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Tinha o espaço suficiente para um lampião e para um acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não conseguia entender para que serviriam, no céu, um planeta sem casa e sem gente, um lampião e um acendedor de lampiões. No entanto, disse consigo mesmo. Talvez esse homem seja mesmo um absurdo. No entanto, é menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios, que o beberrão. Seu trabalho ao menos tem um sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela, mais uma flor. Quando o apaga, porém, é a estrela ou flor que adormece. É uma ocupação bonita. E é útil porque é bonita. Quando alcançou o planeta, saudou educadamente o acendedor. Bom dia, por que acabas de apagar teu lampião? É o regulamento. Respondeu o acendedor. Bom dia. Que é o regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite. E tornou a acender. Mas por que acabas de o acender de novo? É o regulamento. Respondeu o acendedor. Eu não compreendo. Disse o príncipe. Não é para compreender. Disse o acendedor. Regulamento? É regulamento. Bom dia. E apagou o lampião. Em seguida, enxugou a testa num lenço xadrez vermelho. Eu executo uma tarefa terrível. Antigamente era razoável. Apagava de manhã e acendia a noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E depois disso, mudou o regulamento? O regulamento não mudou. Disse o acendedor. Aí é que está o drama. O planeta de ano em ano gira mais depressa. E o regulamento não muda. E então? Perguntou o príncipezinho. Agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Ah, que engraçado. Os dias aqui duram um minuto. Não é nada engraçado. Disse o acendedor. Já faz um mês que estamos conversando. Um mês? Sim. Trinta minutos. Trinta dias. Boa noite. E acendeu o lampião. O pequeno príncipe respeitou-o. E gostou daquele acendedor tão fiel ao regulamento. Lembrou-se das vezes em que ele mesmo provocara o pôr do sol. Apenas recuando sua cadeira. Quis ajudar seu amigo. Sabes, eu sei de um modo de descansar quando quiseres. Eu sempre quero. Disse o acendedor. Pois a gente pode ser, ao mesmo tempo, fiel e preguiçoso. E o príncipezinho prosseguiu. Teu planeta é tão pequeno que podes com três passos dar-lhe a volta. Basta andares lentamente, bem lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando quiseres descansar, caminharás e o dia durará quanto queiras. Isso não adianta muito. Disse o acendedor. O que eu gosto mais na vida é de dormir. Então não há remédio. Disse o príncipe. Não há remédio. Disse o acendedor. Bom dia. E apagou o lampião. Nesse aí. Pensou o príncipezinho. Ao prosseguir a viagem para mais longe. Nesse aí seria desprezado por todos os outros. O rei, o vaidoso, o beberrão e o homem de negócios. No entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Suspirou lamentando e completou. Era o único que eu podia ter feito, meu amigo. Mas seu planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para dois. O que o pequeno príncipe não ousava admitir é que lamentava partir daquele planeta abençoado com 1440 pôres do sol a cada 24 horas. Capítulo 15 O sexto planeta era dez vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia em livros enormes. Bravo! Eis um explorador! Exclamou ele. Logo que avistou o pequeno príncipe. O príncipezinho sentou-se à mesa. Veio ofegante. Já viajara tanto. E onde vês? Perguntou-lhe o velho. Que livro é esse? Indagou-lhe o pequeno príncipe. Que faz o senhor aqui? Sou um geógrafo. Respondeu o velho. Que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um sábio que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. É bem interessante. Disse o pequeno príncipe. Eis afinal uma verdadeira profissão. E lançou um olhar ao seu redor no planeta do geógrafo. Nunca havia visto um planeta tão grandioso. No seu planeta é muito bonito. Haverá oceanos nele? Como hei de saber? Disse o geógrafo. Ah. O príncipezinho estava decepcionado. E montanhas. Como hei de saber? Disse o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos. Como hei de saber? Disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo. É claro. Disse o geógrafo. Mas não sou o explorador. Há uma falta absoluta de exploradores. Não é o geógrafo que vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para estar passeando. Não deixa um instante a escrivaninha. Mas recebe os exploradores, interroga-os, anota as suas lembranças. E se as lembranças de alguns lhe parecem interessantes, o geógrafo estabelece um inquérito sobre a moralidade do explorador. Por quê? Por que um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia? Como o explorador que bebesse demais. Por quê? Perguntou o pequeno príncipe. Porque os bêbados vêm dobrado. Então o geógrafo anotaria duas montanhas onde há uma só. Conheço alguém que seria um mau explorador. É possível. Pois bem, quando a moralidade do explorador parece boa, faça uma investigação sobre a sua descoberta. Vai se ver? Não, seria muito complicado. Mas exige-se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, de uma grande montanha, ele trará grandes pedras. O geógrafo, de repente, se entusiasmou. Mas tu vem de longe. Tu és explorador? Tu me vais descrever o teu planeta. O geógrafo, tendo aberto o seu caderno, apontou o lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se, para anotar a caneta, que o explorador tenha trazido as provas. Então? Interrogou o geógrafo. Ah, onde eu moro? Disse o pequeno príncipe. Não é interessante. É muito pequeno. Eu tenho três vulcões. Dois vulcões em atividade e o vulcão extinto. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Repetiu o geógrafo. Tenho também uma flor. Mas nós não anotamos as flores. Disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que quer dizer efêmera? As geografias são os livros de mais valor. Nunca ficam fora de moda. É muito raro que um monte troque de lugar. É muito raro um oceano esvaziar-se. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem se reanimar. Interrompeu o pequeno príncipe. O que quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá no mesmo para nós. O que nos interessa é a montanha. Ela não muda. Mas o que quer dizer efêmera? Repetiu o príncipezinho. Que jamais existira de uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer ameaçada de próxima desaparição. Minha flor estará ameaçada da próxima desaparição? Sem dúvida. Minha flor é efêmera. Pensou o pequeno príncipe. E não tem mais que quatro espinhos para defender-se do mundo. E eu a deixei sozinha. Esse foi seu primeiro gesto de remorso. Mas retomou a coragem. Que me aconselha a visitar. Perguntou ele. O planeta Terra. Respondeu o geógrafo. Goza de grande reputação. E o príncipezinho partiu. Pensando na sua flor. Capítulo 16. O sétimo planeta foi, portanto, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis. Não esquecendo, é claro, os reis negros. Sete mil geógrafos. Novecentos mil negociantes. Sete milhões e meio de beberrões. E trezentos e onze milhões de vaidosos. Isto é, cerca de dois bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhes uma ideia das dimensões da Terra, eu lhes direi que, antes da invenção da eletricidade, era necessário manter, para o conjunto dos seus seis continentes, um verdadeiro exército de 472.511 acendedores de lampiões. Visto um pouco de longe, isto dava um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados como os de um balé. Primeiro era a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Esses, depois de acenderem seus lampiões, iam dormir. Entravam, então, na dança os acendedores de lampiões da China e da Sibéria. E estes, tendo concluído suas tarefas, também desapareciam nos bastidores. Chegava a vez dos acendedores de lampiões da Rússia e das Índias. Depois, os da África e da Europa. A seguir, os da América do Sul. Depois, os da América do Norte. E eles jamais se enganavam na ordem de entrada em cena. Era um espetáculo grandioso. Apenas dois, o acendedor do único lampião do Polo Norte e seu colega do único lampião do Polo Sul, levavam uma vida preguiçosa e negligente. Trabalhavam somente duas vezes por ano. Capítulo 17 Quando a gente quer fazer graça, às vezes mente um pouco. Não fui lá muito honesto ao lhes falar dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar uma falsa ideia do nosso planeta a aqueles que não o conhecem. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco espaço na superfície da Terra. Se os dois bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, colados uns aos outros, como para um comício, facilmente se acomodariam numa praça pública de 30 quilômetros de comprimento por 30 de largura. Poderíamos agrupar toda a humanidade na menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes quanto os baobás. Peço-lhes, então, que façam as contas. Elas adoram os números. O pequeno príncipe, uma vez na Terra, ficou muito surpreso por não ver ninguém. Já receava ter se enganado de planeta quando um anel cor-de-lua se remexeu na areia. Boa noite. Disse o príncipezinho. Boa noite. Respondeu a serpente. Em que planeta me encontro? Perguntou o príncipe. Na Terra. Na África. Respondeu a serpente. Ah, e não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A Terra é grande. Disse a serpente. O pequeno príncipe sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. Não será para que cada um possa um dia encontrar a sua? Olha o meu planeta. Está justamente em cima de nós. Mas como está longe. Teu planeta é belo. Disse a serpente. Que vens fazer aqui? Tive dificuldades com uma flor. Disse o príncipe. Ahn. Exclamou a serpente. Exclamou a serpente. E se calaram. Onde estão os homens? Tornou a perguntar o príncipezinho. A gente está um pouco só no deserto. Entre os homens também. Disse a serpente. O pequeno príncipe olhou-a por um longo tempo. Tu és um bichinho engraçado. Disse ele. Fino como um dedo. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei. Disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Não tem sequer umas patas. Não pode sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio. Disse a serpente. Ela enrolou-se no tornozelo do pequeno príncipe. Como se fosse um bracelete de ouro. Aquele que eu toco. Eu devolvo a terra de onde veio. Continuou a serpente. Mas tu és puro. Tu vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti. Tão fraco nessa terra de granito. Disse a serpente. Posso ajudar-te um dia. Se tiveres muitas saudades do seu planeta. Posso. Oh, eu compreendi muito bem. Disse o pequeno príncipe. Mas por que fala sempre por enigmas? Eu os resolvo todos. Disse a serpente. E calaram-se os dois. Capítulo 18 O pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor. Uma flor de três pétalas. Uma florzinha insignificante. Bom dia. Disse o príncipe. Bom dia. Disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou ele educadamente. A flor, um dia, vira passar uma caravana. Os homens? Eu creio que existem seis ou sete. Vi-os há muitos anos. Mas não se pode nunca saber aonde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. Adeus. Disse o príncipezinho. Adeus. Disse a flor. Capítulo 19 O príncipezinho escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os três vulcões que lhe batiam no joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De montanha tão alta? Pensava ele. Verei todo o planeta e todos os homens. Mas só viu pedras pontudas como agulhas. Bom dia. Disse ele ao Léo. Bom dia. Bom dia. Respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Respondeu o eco. Sede, meus amigos. Eu estou só. Disse ele. Sede, meus amigos. Eu estou só. Respondeu o eco. Que planeta engraçado. Pensou então. É todo seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor. E era sempre ela que falava primeiro. Capítulo 20 Mas aconteceu que o pequeno príncipe, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu, enfim, uma estrada. E as estradas vão todas em direção aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia. Disseram as rosas. Ele as contemplou. Eram todas iguais a sua flor. Quem sois? Perguntou ele, espantado. Somos as rosas. Responderam elas. Ah! Exclamou o príncipezinho. E ele se sentiu extremamente infeliz. Sua flor lhe havia dito que era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia cinco mil iguaizinhas num só jardim. Ela veria de ficar bem vermelha se visse isso. Pensou ele. Começaria a tossir, fingiria morrer só pra escapar do ridículo. E eu então teria que fingir que cuidava dela. Porque senão, só pra me humilhar, ela era bem capaz de morrer de verdade. Depois, refletiu ainda. Eu me julgava rico de uma flor sem igual. E é apenas uma rosa comum que eu possuo. Uma rosa e três vulcões que me dão pelo joelho. Um dos quais extinto pra sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E, deitado na relva, ele chorou. Capítulo 21 E foi então que apareceu a raposa. Bom dia. Disse a raposa. Bom dia. Respondeu educadamente o pequeno príncipe que, olhando a sua volta, nada viu. Eu estou aqui. Disse a voz. Debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa. Disse a raposa. Vem brincar comigo. Propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo. Disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa. Disse o príncipezinho. Mas, após refletir, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui. Disse a raposa. O que procuras? Procuro os homens. Disse o pequeno príncipe. Que quer dizer cativar? Os homens. Disse a raposa. Tem fuzis e caçam. É bem incômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que fazem. Tu procuras galinhas? Não. Disse o príncipe. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente. Disse a raposa. Tu não és pra mim, senão um garoto inteiramente igual a 100 mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100 mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender. Disse o pequeno príncipe. E existe uma flor. E eu creio que ela me cativou. É possível. Disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Não, não foi na terra. Disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Ah, nada é perfeito. Suspirou a raposa. Mas a raposa retomou o seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso eu me aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. E outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca. Como se fosse música. E depois, olha! Vês? Lá longe? Os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo pra mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me! Disse ela. Bem quiser. Disse o príncipezinho. Mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me! Que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser paciente. Respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim. Assim, na relva. Eu te olharei com um canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal entendidos. Mas, cada dia, te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora. Disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde às três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de me preparar o coração. É preciso ritos. Que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também. Disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias. Uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais. E eu não teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas, quando chegou a hora da partida, a raposa disse. Ah, eu vou chorar. A culpa é tua. Disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal. Mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis. Disse a raposa. Mas tu vais chorar. Disse ele. Ah, vou. Disse a raposa. E então, não sais lucrando nada. Eu lucro. Disse a raposa. Por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou. Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus. E eu te farei presente de um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais a minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou. Nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. E era uma raposa igual a cem mil outras. Mas eu fiz dela um amigo. Agora é única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias. Continuou ele. Não se pode morrer por vós. Minha rosa sem dúvida um transeunte qualquer pensaria que se parece convosco. Ela sozinha é. Porém mais importante que vós todas. Pois foi ela que eu reguei. Foi a ela que pus sobre a redoma. Foi a ela que a berguei com o paravento. Foi dela que eu matei as larvas. Exceto duas ou três por causa das borboletas. Foi a ela que eu escutei queixar-se ou gabar-se. Ou mesmo calar-se algumas vezes. É a minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus. Disse ele. Adeus. Disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. No essencial é invisível para os olhos. Repetiu o prinspezinho para não se esquecer. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa. Que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa. Repetiu ele. Para não se esquecer. Os homens esqueceram essa verdade. Disse ainda a raposa. Mas tu não deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa. E eu sou responsável pela minha rosa. Repetiu o prinspezinho. Para não se esquecer. Capítulo 22 Bom dia. Disse o pequeno príncipe. Bom dia. Respondeu o manobreiro. Que fazes aqui? Perguntou-lhe o prinspezinho. Eu separo os passageiros em blocos de mil. Despacho os trens que os carregam. Ora para a direita, ora para a esquerda. E um trem iluminado, roncando como um rovão, fez tremer a cabine do manobreiro. Eles estão com muita pressa. O que é que estão procurando? Nenhum homem da locomotiva sabe. E apitou, vindo em sentido inverso, um outro trem iluminado. Já estão de volta? Perguntou o príncipe. Não são os mesmos. É uma troca. Não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos. E o apito de um terceiro trem iluminado soou. Estão perseguindo os primeiros viajantes? Não correm atrás de nada. E estão dormindo lá dentro, ou mocejando. Apenas as crianças apertam seus narizes contra as vidraças. Só as crianças sabem o que procuram. Disse o prinspezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano. E a boneca se torna muito importante. E choram quando a gente toma. Ai, elas são felizes. Disse o manobreiro. Capítulo 23. Bom dia. Disse o pequeno príncipe. Ah, bom dia. Disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas especiais que saciavam a sede. Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber. Por que vendes isso? Perguntou o prinspezinho. É uma grande economia de tempo. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. E o que se faz então com os 53 minutos? O que a gente quiser. Eu. Pensou o pequeno príncipe. Se tivesse 53 minutos pra gastar, iria caminhando passo a passo. Mãos no bolso na direção de uma fonte. Capítulo 24. Estávamos no oitavo dia de minha pane no deserto. Justamente quando bebia a última gota da minha reserva de água foi que ouvi a história do vendedor. Ah, disse eu ao pequeno príncipe. São bem bonitas as suas lembranças. Mas eu não consertei ainda meu avião. Não tenho mais nada para beber. E eu também seria feliz se pudesse ir caminhando em direção a uma fonte. Minha amiga raposa me disse. Ah, meu caro. Não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu o meu raciocínio. E respondeu. É bom ter tido um amigo. Mesmo se a gente vai morrer. Eu estou muito contente de ter tido a raposa como amiga. Ele não pode avaliar o perigo. Não tem nunca fome ou sede. Um raio de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. Tenho sede também. Procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso, na imensidão do deserto. No entanto, pusemos-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as apreciava como num sonho. Porque a sede me tornara febril. As palavras do pequeno príncipe ressoavam na minha memória. Tu tem sede também? Perguntei-lhe. Mas ele não respondeu a minha pergunta. Disse apenas. A água pode ser boa para o coração. Não entendi sua resposta e me calei. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentou-se. Sentei-me junto dele. E após uma pausa, ele disse ainda. As estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. Eu respondi. É verdade. E mantendo-me em silêncio, fixei os olhos nas ondulações da areia iluminada pela lua. O deserto é belo. Acrescentou. E era verdade. Eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia. Não vê nada. Não escuta nada. De repente, alguma coisa irradia no silêncio. O que torna belo o deserto? Disse o príncipezinho. E aqui ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de repente essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga. E diziam as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém jamais conseguiu descobri-lo, nem talvez o tenha procurado. Mas isto encantava a todos. Minha casa escondia um tesouro no fundo do seu coração. Sim, respondi-lhe. Quer seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que os torna belos é invisível. Estou contente, disse ele. Que estejas de acordo com a raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. E tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia a mim mesmo não haver na terra nada mais frágil. Observava, à luz da lua, aquele rosto pálido. Seus olhos fechados, suas mechas de cabelo que se agitavam com o vento. E pensava. O que eu vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçavam um sorriso, pensei ainda. O que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina. Mesmo quando ele dorme, e eu então o sentia ainda mais frágil. É preciso proteger a chama com cuidado. Um simples sopro pode apagá-la. E, continuando a caminhada, eu descobri o poço, ao raiar do dia. Capítulo 25 E os homens, disse o pequeno príncipe, fazem seu caminho em trens expressos, mas eles não sabem o que buscam. E eles ficam dando voltas e voltas. E acrescentou. E isso não adianta. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma. E eu pensava estar sonhando. É estranho, disse eu ao príncipezinho. Tudo está preparado. A roldana, o balde e a corda. Ele riu. Pegou a corda, fez girar a roldana. E a roldana gemeu como um gênio em um velho catavento. Tu escutas? Disse o príncipe. E estamos acordando o poço. E ele canta. Eu não queria que ele fizesse nenhum esforço. Deixa que eu puxo, disse eu. É muito pesado para ti. Lentamente, essei o balde e, com cuidado, o coloquei na borda do poço. O canto da roldana ainda permanecia nos meus ouvidos. E na água ainda trêmula, eu podia ver o reflexo do sol. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me de beber. E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei o balde até sua boca. Ele bebeu, de olhos fechados. Era doce como uma festa. Aquela água era muito mais que um alimento. Nascer a da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno, as luzes da árvore de Natal, a música da missa de meia-noite e a doçura do sorriso se refletiam nos presentes que ganhava. Nos homens do teu planeta, cultivam cinco mil rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. É verdade, respondi. E no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa ou num pouquinho d'água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou. Mas os olhos são cegos. E é preciso buscar com o coração. Eu tinha bebido. Respirava normalmente. Ao amanhecer, a areia era cor de mel. E a cor de mel também me fazia feliz. Por que, então, eu estava triste? E é preciso. Que cumpras a tua promessa. Disse baixinho o pequeno príncipe. Que estava, de novo, sentado junto de mim. Que promessa? Tu sabes, a mordaça do meu carneiro. E eu sou responsável pela flor. Tirei do bolso os meus esboços de desenho. O príncipezinho os viu e disse rindo. Hahaha, teus baobás parecem um pouco repolhos. Oh, e eu caprichara tanto nos meus baobás. Tua raposa, nas orelhas dela, parecem chifres. São compridas demais. Hahaha, hahaha. Ele riu outra vez. Hã, tu és injusto, meu caro. Eu só sabia desenhar jibóias abertas e fechadas. Não faz mal. Disse ele. As crianças entendem. Rabisquei, então, uma pequena focinheira. Mas, ao entregá-la, senti um aperto no coração. Hã, tu tens planos que eu desconheço. Ele não me respondeu, mas disse. Lembras-te da minha queda na terra? Amanhã será o aniversário. Depois, após um silêncio, acrescentou. Caí pertinho daqui. E enrubeceu. E de novo, sem compreender porquê, eu senti uma estranha tristeza. Entretanto, ocorreu me perguntar. Hã, então não foi por acaso que vagavas sozinho, quando te encontrei há oito dias, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada? Estavas retornando ao local onde chegaste? Ele enrubeceu novamente. E eu acrescentei, hesitando. Hã, talvez por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho. Não respondia nunca às perguntas. Mas, quando a gente enrubece, é o mesmo que dizer sim, não é verdade? Hã, eu tenho medo. Mas ele me respondeu. Tu deves agora trabalhar, ir em busca do teu aparelho. Espero-te aqui. Volta amanhã de tarde. Mas eu não estava seguro. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. Capítulo 26 Havia, ao lado do poço, a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho, no dia seguinte, vi, de longe, o meu pequeno príncipe sentado no alto, com as pernas balançando. E o escutei dizer. Tu não te lembras, então? Não foi bem aqui o lugar. Uma outra voz lhe respondeu, porque ele replicou em seguida. Não, não estou enganado. O dia é este, mas não o lugar. Prossegui em direção ao muro. Não enxergava nem ouvia ninguém a não ser ele. No entanto, o príncipezinho replicou novamente. E está bem. Tu verás onde começa na areia o sinal dos meus passos. Basta esperar-me. Estarei ali esta noite. Estava a 20 metros do muro e continuava a não ver nada. O pequeno príncipe disse ainda, após um silêncio. No teu veneno, é do bom? Está certa de que não vou sofrer muito tempo? Parei, o coração apertado, ainda sem compreender nada. Agora vai-te embora. Disse ele. Eu quero descer. Então baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava, erguida para o príncipezinho, uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam em 30 segundos. Rapidamente procurei o revólver no bolso. Mas, percebendo o barulho, a serpente deslizou pela areia, como um esguicho de água que de repente seca. E vagarosamente se enfiou entre as pedras com um leve tinir metálico. Cheguei ao muro a tempo de segurar nos braços o meu caro príncipe, pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Afrouxei o nó do lenço dourado que ele sempre usava no pescoço. Molhei sua testa, dei-lhe de beber, e agora não ousava perguntar-lhe mais nada. Olhou-me seriamente e abraçou o meu pescoço. Sentia o seu coração bater de encontro ao meu, como o de um pássaro morrendo, atingido por um tiro. Ele me disse, Estou contente de teres descoberto o defeito do maquinismo, mas poder voltar pra casa. Como soubeste? Eu vinha justamente avisar-lhe que, contra toda expectativa, havia conseguido realizar o conserto. Ele não respondeu a minha pergunta, mas acrescentou, Eu também volto hoje pra casa. Depois Tristonho disse, É bem mais longe. Bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava. Apertava-o nos braços como se fosse uma criancinha. Mas tinha a impressão de que ele ia deslizando num abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, vagando no além. Tenho teu carneiro. E a caixa pro carneiro. E a mordaça. E ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo, sentia que seu corpo, aos poucos, se reaquecia. Meu caro, tu tiveste medo... É claro que tivera. Mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irremediável me fez gelar de novo. E eu compreendi que não poderia suportar a ideia de nunca mais escutar aquele riso, que era para mim como uma fonte no deserto. Ah, meu caro, eu quero ainda escutar o teu riso. Mas ele me disse... Faz um ano esta noite. Minha estrela se achará justamente em cima do lugar onde eu caía no passado. Meu caro, esta história de serpente, de encontro marcado, de estrela, não passa de um pesadelo, não é mesmo? Mas ele não respondeu a minha pergunta. E disse... No que é importante, a gente não vê. Sim, eu sei. Será como uma flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é doce de noite olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas. É verdade. Será como a água. Aquela que me deste parecia música. Por causa da roldana e da corda. Lembras-te como era boa? Sim, lembro-me. Tu olharás de noite. As estrelas. Onde eu moro é muito pequeno. Para que eu possa te mostrar onde se encontra a minha. É melhor assim. Minha estrela será então qualquer das estrelas. Gostarás de olhar todas elas. Serão todas as tuas amigas. E depois eu vou fazer-te um presente. Ele riu outra vez. Meu caro. Meu querido amigo. Como eu gosto de ouvir esse riso. Pois é ele o meu presente. Será como a água. O que queres dizer? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para uns que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para outros, os sábios são problemas. Para o meu negociante, era um ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém. O que queres dizer? Quando olhares o céu de noite. Porque habitarei uma delas. Porque numa delas estarei rindo. Então será como se todas as estrelas te rissem. E tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando te houveres consolado. Tu te sentirás contentes por me teres conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E abrirás às vezes a janela à toa. Por gosto. E teus amigos ficarão espantados de ouvir-te rir olhando o céu. Tu explicarás então. Sim. As estrelas sempre me fazem rir. E eles te julgarão maluco. Será uma peça que te prego. E riu de novo. Será como se eu te houvesse dado. Em vez de estrelas, montões de guizos que riem. E riu de novo. Depois ficou sério. Nesta noite. Tu sabes. Não venhas. Eu não te deixarei. E eu parecerei sofrer. E eu parecerei morrer. É assim. Não venhas ver. Não vale a pena. Eu não te abandonarei. Mas ele estava preocupado. Eu digo isto. Também por causa da serpente. É preciso que não te morda. As serpentes são más. Podem morder por gosto. Eu não te abandonarei. Mas uma coisa o tranquilizou. Elas não tem veneno. É verdade. Para uma segunda mordida. Naquela noite. Não o vi partir. Saiu sem fazer barulho. Quando conseguia alcançá-lo. Ele caminhava decidido. Num passo rápido. Disse-me apenas. Ah. Estás aqui. E segurou minha mão. Mas preocupou-se de novo. Fizeste mal. Tu sofrerás. Eu parecerei morto. E não será verdade. Eu me calara. Tu compreendes. É longe demais. Eu não posso carregar este corpo. É muito pesado. Eu continuava calado. Mas será como uma velha casca abandonada. Uma casca de árvore não é triste. Fiquei mudo. Ele perdeu um pouco da coragem. Mas fez ainda um esforço. Será bonito, sabe? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão poços com uma roldana enverrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu continuava mudo. Será tão divertido. Tu terás 500 milhões de guizos. E eu terei 500 milhões de fontes. E ele também se calou. Porque estava chorando. É aqui. Deixe-me dar um passo sozinho. E sentou-se. Porque tinha medo. Disse ainda. Tu sabes. Minha flor. E eu sou responsável por ela. E ela é tão frágil. Tão ingênua. Tem quatro espinhos de nada para defendê-la do mundo. Eu me sentei também. Pois não conseguia mais ficar de pé. Ele disse. Pronto. Acabou-se. Hesitou ainda um pouco. Depois levantou-se. Dê um passo. Eu... Eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel. Não gritou. Tombou devagarinho. Como tombo uma árvore. Não fez sequer barulho. Por causa da areia. Capítulo 27 E agora já se passaram seis anos. Jamais contar esta história. Os companheiros que me encontraram quando voltei ficaram contentes de me ver são e salvo. Eu estava triste. Mas lhes dizia. É o cansaço. Agora já me confortei um pouco. Mas não completamente. Tenho certeza de que ele voltou ao seu planeta. Pois ao raiar do dia. Não encontrei o seu corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto. A noite. De escutar as estrelas. É como ouvir 500 milhões de guizos. Mas eis que acontece uma coisa extraordinária. Na focinheira que desenhei para o pequeno príncipe. Esqueci de juntar a correia de couro. Ele não poderá jamais prendê-la no carneiro. E então eu pergunto. O que terá acontecido no seu planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor. Às vezes penso. Certamente que não. O príncipezinho guarda sua flor todas as noites na redoma de vidro. E vigia atentamente seu carneiro. Então eu me sinto feliz. E todas as estrelas riem docemente. Ou penso. Ai, às vezes a gente se distrai. Isto basta. Uma noite ele se esqueceu de colocar a redoma de vidro. Ou o carneiro saiu de mansinho no meio da noite sem que fosse notado. E todos os guizos então se transformam em lágrimas. Eis aí um grande mistério. Para vocês que também amam o pequeno príncipe. Como para mim. Todo universo fica diferente se. Em algum lugar que não sabemos onde. Um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem o céu. Perguntem a si mesmos. O carneiro terá ou não comido a flor. E verão como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa grande jamais entenderá que isso possa ter tanta importância. Ei, você. Você mesmo que está nos ouvindo. Está lembrado da melodia de abertura do nosso audiolivro? Então. Nós do Canal Fantástico. Adaptamos a última reflexão do autor sobre uma paisagem desenhada no fim do livro. Para a sua versão em áudio. Esta é, para mim, a mais bela e a mais triste melodia do mundo. É a mesma do início do audiolivro. Mas reproduzi aqui novamente para mostrá-la bem. Foi aqui que iniciamos a jornada do príncipe quando ele apareceu na terra e depois desapareceu. Ouçam atentamente esta melodia para que caso um dia viagem para a África, quem sabe, através do deserto. E se passarem por ali, eu lhes peço que não tenham pressa e esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se de repente um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos dourados, se não responde quando é perguntado, adivinharão quem ele é. Façam-me então um favor. Não me deixem tão tristes. Escrevam-me depressa dizendo que ele voltou. Fim do capítulo. Fim de O Pequeno Príncipe. Fim de O Pequeno Príncipe.